Esse caso do vizinho que acabou matando o casal depois de uma briga por conta de barulho, por conta de briga de vizinhos, cedo ainda para dizer exatamente o que pode ter acontecido. O que parece ter acontecido é um caso de uma escalada de violência que não é raro de ser visto entre vizinhos. É comum desavenças, esse convívio próximo que o contexto urbano faz com que a gente é viva, ele frequentemente tem desavenças, frequentemente ele leva à discordância entre as pessoas. O que acontece muitas vezes é que falta para as pessoas perceber que a violência está num crescente. Então cada interação vai se tornando um pouco mais hostil que a interação anterior. Então tem uma briga, depois uma briga com xingamento, depois uma briga com xingamento e já uma ameaça de agressão, e assim vai numa escalada de violência até que eventualmente pode se chegar num fim trágico como que foi o que aconteceu. A maneira de evitar isso é utilizar um mediador, você não lidar diretamente com a pessoa em questão com a qual está vendo a desavença, mas ter o síndico, ter a portaria, ter alguma forma de mediação, diminuir esse risco. E no caso desse homicídio e seguido de suicídio de Alphaville, um fator complicador, sem dúvida nenhuma, foi a presença de uma arma de fogo. Porque uma coisa é a escalada de violência acontecer e a pessoa acabar brigando e saindo do soco, etc. Pode ter um fim trágico? Pode. Mas, sem dúvida nenhuma, a presença de uma arma de fogo aumenta o potencial letal, aumenta a chance de que ocorra a morte. Isso é um debate que vem acontecendo, é um debate muito atual, principalmente nos Estados Unidos, sobre o porte de arma de fogo, como que se regulamentaria isso. Mas o fato é que, embora haja argumentos para os dois lados, não se discute que a presença de arma de fogo aumenta o potencial letal das pessoas envolvidas. Então, acho que, como em toda tragédia, não tem um motivo que faz com que ela aconteça. Qual foi a causa desse crime? Não existe, na maioria dos casos, uma causa. Mas é uma conjunção infeliz de fatores que, nesse caso específico, parece ter sido essa escalada de violência associada à presença de uma arma de fogo.